MÚSICA Bom, vamos saber do Paraná, que é o time que joga em casa, o adversário da equipe da Jacuipense. Irá Pitacosta chegando com as informações da equipe do Tricolor. E o Tricolor está pronto? Pitã, boa tarde, seja bem-vindo. É isso, Moura. Depois de duas semanas, o Paraná volta a campo, desta vez pela Copa do Brasil. Encara o Jacuipense precisando somente de um empate para avançar a próxima fase da competição. O técnico Luciano Gusso fala deste momento da equipe, de transição, com reforços chegando, mas tentando manter o foco no jogo desta noite. Olha, nós estamos, na verdade, focados nesse jogo, né? Claro que já estamos pensando também em Série B, nas contratações que possam vir, mas o foco maior agora é a Copa do Brasil. Estamos pensando no jogo, né? Que possa nos dar aí uma passagem de fase, né? Respeitando, é claro, a equipe adversária. Gusso, o Paraná, ele joga por um empate, né? Um empate garante a classificação. É um jogo até pelas carências que você tem de jogar mais fechadinho, jogar pelo resultado mesmo? É um grupo bem jovem, né? Que possivelmente vá para o jogo, principalmente ainda mais se o Luz ficar fora. Saber jogar com o regulamento, é claro que o Paraná dentro de casa vai propor o jogo, vai tomar iniciativa, mas sem também desespero. Tem que saber também respeitar o adversário e jogar com o regulamento. Acho que esses detalhes são importantíssimos, porque a Copa do Brasil não tem muito, né? Que se projetar, a não ser fazer um jogo, às vezes, estratégico para que possa passar de fase. Também nós perdemos aí, como nós falamos, alguns atletas que vinham atuando. Então, até mesmo outros atletas que entrarão não estarão, talvez, com o ritmo ideal. Este é o técnico Luciano Gusso, que ainda não definiu a equipe. Lúcio Flávio concentrou, mas dificilmente estará em campo logo mais diante da equipe baiana. A formação provável do Paraná para este compromisso, com o futebol de Marcos Rodrigo Gasperin, Cleiton Bianor e Gabriel Ian, Jean Marcos Paulo e Leandro Vilela, Rossi Ian Felipe e Ricardinho Moura. Legal, obrigado, Erepto Costa, sempre acompanhando a equipe do Tricolor. Tricolor modificado, mudado para enfrentar a equipe da Jacu e Peslos, o Flávio fora. Leandro Vilela deve entrar realmente no meio. Gabriel Ian, novidade na esquerda. E o Bianor na zaga, além do Gasperin, na lateral direita, Letícia. É um time bem modificado, né, amor, em relação ao que estava encerrando ali o Campeonato Paranense. Mas eu acredito que seja esse o último jogo do Ricardinho, né, que já está negociado aí, parece que com um grupo de investidores, né, apesar daquela determinação de que os investidores agora não deveriam mais ter essa influência nos clubes. Mas, de qualquer forma, estão acertando esse contrato do Ricardinho para que ele saia do Paraná. Então deve ser a última partida dele com a camisa do Paraná. Espera-se que seja uma boa partida e que consiga a vaga. Acredito eu que o Paraná fica com a vaga. Apesar da qualidade do Jacu e Peslos ser, assim, muito diferente da do Paraná. Acredito que, apesar do Paraná ser um time ainda mediano, ele é muito superior. Pode ser surpreendido, mas não vejo dentro de casa, não vislumbro essa possibilidade. O Paraná não é um time estável. Esse que é o problema do Paraná hoje. Faz excelentes partidas e depois faz partidas horrorosas. Tipo, a partida contra o Operário ali nas quartas de final, né? É. Mas acredito eu que ainda assim o Paraná passa. É, eu também acho, Letícia. O Paraná Clube está bastante modificado, mas eu creio que o Luciano Augusto está fazendo certo. Porque mesmo que estivesse à disposição, acho que o Ricardinho vai jogar. Mas até mesmo o Ricardinho é que é uma partida importante para o Paraná Clube. Vale o dinheiro, é óbvio, e vale uma passagem para a próxima fase. Mas o Paraná Clube, em breve, daqui uma ou duas semanas, já vai estar todo modificado mesmo. Então já começam aí as experiências com esses novos jogadores. Então, acho que o Luciano Augusto vai aproveitar essa partida, que não será uma partida... vai ser uma partida de pegada, mas não tão difícil. E para testar alguns jogadores, para ver para o futuro do Paranaense, do brasileiro. Bom, Arnaldão, eu vejo a questão do Lúcio Flávio, né? Talvez ele fosse muito importante para um jogo como esse hoje, né? Articular jogadas, cadenciar jogo, né? Talvez vai entrar o Vilela, ele talvez ganhe um pouco de vigor, né? Mas especificamente para esse jogo, acho que o Lúcio Flávio é uma baixa bem importante, bem interessante. Talvez jogar com muita velocidade, talvez não seja o jogo que o Paraná precise hoje, né? É, eu me desculpe, o Lúcio Flávio, os torcedores, já comentei aqui antes. O Lúcio Flávio esse ano não vem demonstrando o Lúcio Flávio. Errando muitas faltas, errando tiros de escanteio, errando passes. Então, sinceramente, eu estou curioso para ver o time do Paraná sem o Vilela. Legal. Sem o... jogando com o Vilela. Legal. Ô, Letícia, você que estava preocupada com o Wesley, se não é, para a na raça, vai ver o trio de arbitragem, vai ver o bandeira que vem por aí. Quem apita no jogo de hoje, para a na clube, já com o Ipens, Flávio Henrique, Coutinho Teixeira, José Eduardo Causa, Alexandre A, Bruinele Cleinich. Quero ver se falar o nome inteiro dele hoje, hein? Não, mas eu não sou o que falam, são os repórteres que falam. Não, mas quando ele marcar impedimento, coisa e tal, eu quero que você fale. Bandeira 1, bandeira 2. Ah, não. Bandeira de cá, bandeira de lá. Aí, 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 tá roubando. Não, mas se ele fosse jogador, aí, aí, pode ser. Não, ele pode falar o Cleinich, o Cleinich, o Cleinich, o Cleinich, o Cleinich. É verdade. Não precisa falar, Alexandre, blá, 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 o Cleinich. Não precisa, né? Você não vai, não. Obrigado pela dica. Vamos falar, voltar a falar do Paraná Clube. O Pirapitã Costa está de volta, trazendo mais informações, novidades e também novos contratados. Pitã, vem nessa. Pois é, Moura, o Paraná anunciou ontem a contratação do seu segundo reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Rodrigo, que se destacou no 15 de Piracicaba, na disputa do Campeonato Paulista. Rodrigo Fagundes de Freitas, ele é sul-matogrossense de Coxim, 1,87m de altura, 28 anos. Começou no Sene, já teve passagem até por Toledo, Cascavel e se destacou, como eu disse, jogando pelo 15 de Piracicaba. Junta-se a Éder, como os dois reforços até agora contratados pelo Tricolor para a disputa do Campeonato Brasileiro. Nas palavras de Durval Lara Ribeiro, superintendente de futebol, mais 8 a 10 contratações serão efetivadas nos próximos dias. E o Paraná terá, sim, um novo grupo para a disputa da Série B. Moura! Legal, obrigado Pitã! Tomazinho, Rodrigo, 28 anos, chegando, zagueiro, 1,87m. Aposta, né, Moura? O Paraná vive essa fase de apostas, né? Paranaense brasileiro no Paraná é sempre uma mudança de elenco, então é aposta. A gente só vai saber mesmo quando estiver jogando, né? Legal, obrigado Tomazinho pela presença. Eu que agradeço. Mariana de Paula, obrigado Mariana. Obrigada a todos pela presença. Vê se conserta essa tela. Obrigada a todos pela presença, foi ótimo. Letícia Cruz, valeu Letícia. Valeu Moura, obrigada. Arnaldo Neto, nosso comediante. Valeu Arnaldo Dinho, ó. Um abraço Moura. Stand Up vem aí, hein? Em breve, em breve. O Fábio vai produzir aí, o Fábio vai ser seu produtor, o Fábio Roses ali vai ser seu produtor no Stand Up. Galera, obrigado pela participação, obrigado a você que acompanha o Palacar Transamérica. Voltamos amanhã a partir do meio-dia. Convidando você a acompanhar hoje na Transamérica Pop 100,3, Paraná e Jaco e Pensa, a partir das 19h na internet e a partir das 8h na noite na Transamérica Pop 100,3. Estarei nessa com o Inapita Costa, com o Torival Crispim e também com o Caco Mazenic nos comentários. Grande abraço, fiquem todos com Deus. Até. Até. Placar Transamérica Oferecimento Casa do Zé Pontizio de Espetinhos é na Casa do Zé Oferecimento Casa do Zé